Olá a todos, eu sou o Rodrigo Digital e bem-vindos ao Debate Decentralizado. Essa é uma iniciativa do canal Dash Dinheiro Digital, juntamente com o Rossello Lopes, o fundador da antiga CoinBR, agora a Stratum e também da plataforma Stratum Blue. O objetivo principal desse programa é trazer as principais personalidades de criptomoedas do Brasil e do mundo para uma conversa amigável sobre essa revolução que está acontecendo agora. Deixe também nos comentários qual tipo de tema você gostaria de estar assistindo aqui no Debate Decentralizado e não se esqueça de curtir e compartilhar nossos vídeos. Mais uma vez, bem-vindo ao Debate Decentralizado. É isso aí, galera, no Debate Decentralizado de hoje. Na nossa tela de cinco cabeças nós temos aqui Ezequiel Gomes, ele que é jornalista do site CoinGape. Temos também Hudson Alves, ele que é o organizador do evento Criptoblock. O Marco Carnucci, ele que é o CTO da Zerobank, antiga CoinWise e BitBlue, agora uma união, uma super joint venture. E também temos o Rodrigo Ventura, ele que é o CEO da 88i. Muito bem-vindo a todos e o tema do nosso debate hoje é o futuro dos bancos no Brasil. Comparando com o Nubank, que teve números estratosféricos com adesão de clientes em massa. HSBC Mundial dizendo que vai demitir mais de 35 mil funcionários porque não consegue competir com bancos digitais. Nós tivemos o Banco Central se coçando e acelerando para lançar o PIX, que é uma cópia barata do Alipay ou do WePay, o sistema chinês de pagamento que já funciona há uns cinco para mais de anos. E nós temos o Itaú batendo lucro recorde, segundo o maior lucro da história dos bancos no Brasil, 28 bilhões. Ou seja, imprimir dinheiro vale a pena. Nós vamos bater um papo aqui sobre como o sistema bancário tradicional está falindo, está nos seus últimos suspiros e o que eles estão fazendo para se reinventar, para competir com os bancos digitais e também com as criptomoedas. Vamos conversar com o Ezequiel Gomes, jornalista da CoinGape. Boa noite, Rodrigo. Boa noite aos demais participantes aí. Esse tema é um tema muito interessante porque ele lida com uma transição histórica de um modelo que foi vitorioso, um modelo banco centralizado, banco central, sistema financeiro tal qual ele funciona hoje, para um novo modelo que em função dos avanços tecnológicos está ficando obsoleto. A gente não pode subestimar os bancos, eles têm muito poder econômico, inclusive tecnológico, eles também podem se adaptar aos novos tempos. Mas a gente vai ver como é que isso vai funcionar na prática. Tem muito banco ainda que ainda vai dar trabalho, mas a gente sabe que mais cedo ou mais tarde a economia digital também vai se impor e os bancos vão precisar se adaptar a isso também. Muito bom, Alves. Boa noite, pessoal. Boa noite, Rodrigo. Obrigado pelo convite. Vivemos numa nova era, uma era onde a velocidade, a disponibilidade, a conveniência e a segurança requer novas práticas. Então, a gente está falando de uma evolução não só no quesito tecnológico, mas também financeiro, baseado em criptomoedas, baseado em aceitação, baseado em tempo. Eu acredito que o sistema bancário hoje, se não seguir essa linha, vai ficar para trás e isso é um problema não só para a economia de países, principalmente o Brasil, que possui uma moeda que é só utilizável no Brasil e em nenhum lugar do mundo. Então, essa questão de conveniência é muito importante. Rodrigo Ventura, da 88i. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui. É um prazer receber o convite, Rodrigo, figuras importantes do mundo de moedas digitais ao redor. Então, me sinto privilegiado de estar entre vocês. Bom, eu vou trazer um pouquinho da perspectiva que o pessoal está falando de banco, aplicado no negócio de seguros. Afinal de contas, as seguradoras aqui também são os bancos no Brasil. E essa transformação que já é uma realidade em diversos lugares do mundo, como você estava falando aqui, a gente estava na conversa falando de Nubank. Está acontecendo de diversas frentes diferentes. A gente fala assim, como é que você derrota um gorila? Um gorila no sentido de um grande banco. Que animal consegue fazer isso? E aí você tem as abelhas, que são as startups. Milhões de abelhas. Então, se ultra especializando em diversos serviços bancários. E aí, eu estava até lendo um estudo de mercado financeiro de banco digital, que estava falando da época de Copérnico na física, quando a gente acreditava que o sol girava ao redor da Terra. E os bancos também continuam achando que tudo gira ao redor deles. Eles são o centro do universo. E depois de Copérnico, a gente viu que... Não, na verdade, a gente está girando ao redor do sol e várias outras coisas estão acontecendo. E trazendo isso para uma comparação de startups super especializadas em diversos serviços do mercado financeiro. E trazendo uma disrupção grande para o mercado de banco. Marco Carnuti. Eu acho que você é a voz dissonante dessa história aí. Porque eu estou vendo os bancos passarem mal. Como o próprio Rodrigo falou, eles tiveram tentado um recorde. E mesmo os bancos novos entrantes, como o Neon, eles estão crescendo bastante. Então, o fato é que existe uma boa parte da população que recebe essa alunão, a totalidade, que quer banco, gosta de banco, é viciada em que quer mais banco. E um dos sites que tem pautado, inclusive, a gente tem pautado nisso. Os Bitcoiners e o pessoal de Clinton Oedas é menos de 0,5% da população mundial no Brasil. Então, nós somos um nicho do nicho do nicho do nicho. Nós somos insignificantes. Mas a gente tem que fazer alguma coisa que seja para 99% da população. Nem os bancos têm conseguido isso. Mas, ainda assim, eles têm tido muito sucesso. Vejam um estudo do Instituto Locomotivo no passado. Diz que 145 milhões de brasileiros transacionam o cash, movimentando 800 bilhões de dólares por ano. E existe esse fosso entre esses dois universos. O universo do povo altamente bancarizado e do povo altamente bancarizado, que não quer ver banco nem pintado. Mas, novos bancos digitais, como não, são uma fachada diferente e um motor essencialmente igual. Então, eu acho que não muita coisa ainda mudou. Apesar das startups, apesar das abelhas, as abelhas ainda não conseguiram matar os ursos. Um dos exemplos que eu gosto de usar, eu estou nos Estados Unidos já faz mais de 20 anos e, por exemplo, em 2015, eu acabei fazendo uma cirurgia aqui nos Estados Unidos. Paguei. A empresa que eu trabalhava, que eu comecei trabalhando quando eu morava no Brasil, em 2000, acabou mandando o cheque do seguro, da seguradora, para o endereço da casa dos meus pais no Brasil, que a gente já tinha vendido ela em 2010. Ainda bem que a pessoa que comprou a nossa casa era a filha de uma vizinha. Falou, chegou uma carta aqui para você abrir. Eu tinha o cheque que era a compensação da cirurgia que eu tinha feito. Falei, pô, mas até eu pegar esse cheque e mandar para cá e tudo mais, pedi para o meu vizinho, passou lá em casa, tirou uma foto pelo aplicativo do Bank of America, eu acabei escaneando a foto e depositei aquele cheque que nem comigo não estava. Isso em 2015. Hoje, os aplicativos no Brasil já estão a esse mesmo ponto que você não precisa mais ir para uma agência física para fazer o que você precisa em relação ao sistema bancário. O quanto vocês acham que a agência física vai sobreviver ainda, contando que Brasil é um país de terceiro mundo, que o seu Zé e a Dona Maria ainda têm que ir. Eles acham, se sentem seguros de ir no banco, pegar a fila, passar pela porta giratória, porque eles acham que o dinheirinho dele digital, aquele número que eles vêm na tela do celular, está assim no banco, que esse dinheiro já nem mais existe, que hoje nem dinheiro não tem mais em banco. Começar com o Rodrigo Ventura. Bom, eu acho que o serviço de atendimento vai continuar existindo. Então, em alguns casos específicos, quando você vai falar de contratos de grande valor, que tem um processo ainda muito burocrático, se faz necessário um atendimento diferenciado e paga a conta. Mas, sim, cada vez mais a gente vai caminhar para o processo digital. Então, eu vejo um crescente do digital, do aplicativo, principalmente por uma população cada vez nós aqui, os últimos da espécie, os tech-savings, nasceram analógicos, se tornaram digitais. Essa população milênio, que quando tinha 15, 10 anos de idade, já existia o iPhone, são nativos digitais, então, para eles, é muito intuitivo fazer todo esse processo eletrônico. Mas ainda tem a gente aqui, os tios, que gostam desse tipo de atendimento e penso que para contratos de valor ou para segmentos diferenciados, sim, vai continuar existindo. Marco Garnucci. Fale por você, abrigo. Eu não vou num banco desde 2006. Eu acho que os bancos, as agências bancárias, são realmente uma espécie de extinção e eles hoje existem mais por compatibilidade, como você colocou, eu vou falar meio técniques aqui, por compatibilidade retroativa com a geração anterior. Você pode ver que os... Os tios. Eu não diria os tiozinhos, mas os vovozinhos, eu tenho familiares que trabalharam em agência bancária, sobretudo o pessoal alta renda, e os velhinhos ricos só querem ser atendidos por gatinha novinha. Está entendendo? Eles não querem atenção. Eles querem atenção. Tem muita gente, tem muito velhinho rico que vai para... E não tão rico assim, que vai para a agência bancária para dar uma voltinha, fazer terapia e bater papo. A função lá do gerente do banco é ser meio psicólogo, dama de companhia, alguma coisa assim. E como você disse, nesses casos paga a conta, mas cada vez mais as novas gerações estão migrando para os meios eletrônicos. Mas ainda existe uma quantidade de gente, uma das coisas que tem me impressionado, eu tenho visto isso, existe um grande programa de gente, surpreendentemente de faixas etárias diversas, que insiste em operar em cash. Existem negócios que operam em cash. Eu não sou fumante, então eu não entendia absolutamente nada. Eu conversando com uma galera da Philip Morris, ela dizia, cara, cigarro se compra com dinheiro em espécie. O pessoal não paga cigarro com, aqui no Brasil, pelo menos, não sei se é nos Estados Unidos, mas o pessoal não paga cigarro com cartão de crédito que tem muita bandeira em muito lugar que não quer vender. Então, o que eu chamo a atenção é que existe um fosso, existe a economia altamente digital e existe uma galera que ainda insiste em ser incrivelmente analógica. Eu aponto de novo para o estudo do Instituto Locomotiva, que deu conta que 45 milhões de brasileiros ainda operam essencialmente em cash, movendo dos 800 bilhões de reais por ano. Não é uma quantidade e o que é engraçado é que eles, os bancos tentam alcançar esse público e não conseguem, não querem. Hudson Alves. Zé Rodrigo, eu, desde 2011, eu deixei de visitar a agência por conta da comodidade bancária online, né, e por conta também do início de ativos digitais. eu precisei ir a uma agência, pasme, né, eu perdi o meu token, que é pré-instalado no celular, e eu precisei obrigatoriamente ir à agência, porque não se faz o reset do token via atendimento. E é uma situação, para mim, bastante ridícula por conta da tecnologia, por conta das informações que um banco precisa para aumentar o seu saldo, para liberar um valor que você precisa a mais para poder comprar, e no caso do token, eu precisei ir lá presencialmente. Nada específico, não tiraram foto, não tiraram cópia de documento, simplesmente eu fui conhecer a agência. Então, assim, particularmente, eu não gosto de estar em banco presencialmente falando, acredito que os serviços das agências em quase 99% podem ser realizados digitalmente, mas, como o Rodrigo falou, muita gente da nossa geração ainda é acostumada, gosta de agências bancárias, tanto que em horário de pico, horário de almoço, enfim, as filhas são absurdas, principalmente bancos como o Gradesco, Itaú, que tem um grande volume de pessoas, mas a molecada hoje, dos seus 15 até os seus 18 anos, prefere mais o digital. Não é à toa que Nubank, por exemplo, é uma das empresas que mais criam conta e mais encerram contas digitais aqui no Brasil. Então, eu acho que cada vez mais, com os serviços sendo transportados para o digital e menos dependência de agências bancárias, funcionários, enfim, eu acredito que em pouco tempo a gente tem aí uma redução massiva, já está acontecendo, das agências físicas no Brasil. Ezequiel Gomes? Bom, Rodrigo, eu creio que uma coisa que é necessário pensar é que a agência física ela é um pouco da representante do dinheiro físico, óbvio, do dinheiro de papel. Então, hoje já existe uma demanda menor pelas agências físicas do que no passado pela crescente digitalização do próprio sistema bancário e com o aprofundamento do dinheiro se tornando cada vez mais dados em planilha do que cash, essa tendência vai aprofundar. Entretanto, aí é um pouco da gente pensar de que forma essa transação para uma sociedade sem papel moeda, ou pelo menos sem tanta presença do papel moeda, como inclusive o Carno que colocou aí, que ainda existe bilhões e bilhões e bilhões de reais sendo transacionados anualmente no Brasil via espécie. Então, isso vai precisar naturalmente mudar para que esse processo de desbancarização, ou pelo menos de deixar de encontrar a agência bancária da tal qual a gente encontra em todo lugar, em toda cidade, então vai depender um pouco dessa transformação mais do dinheiro físico mesmo. O Banco Itaú teve o segundo maior lucro da história dos bancos do Brasil, 28 bilhões de reais em 2019. Mas para onde tem esse dinheiro? Porque investindo em agência não estão, você vai a qualquer agência e está aquela fila desgraçada. Para onde vai esse dinheiro desse lucro? O que está acontecendo com o sistema bancário e com o sistema financeiro? Marco Carnucci. Vai para os shareholders, vai para os acionistas, para os investidores do banco. Eles têm uma expectativa de lucro e esse dinheiro vai para eles. Não necessariamente se reverte em melhorias palpáveis para o usuário. A coisa boa do banco é isso, é que como ele pode, ele meio que fabrica dinheiro do nada, ele pode dar o resultado que ele quiser na final das contas. Parece piada, mas é verdade, fabrica o dinheiro do nada, literalmente. Ele fabrica o dinheiro do nada, literalmente. Longe de mim querer dizer, querer sugerir que algum banco está incorrendo em alguma fraude. Eles estão certamente atuando dentro dos limites do que a regulação permite. Mas é muito claro, dá para ver que esse dinheiro não recebe, não é muito palpável uma reversão desse dinheiro, que deveria dar para fazer fábulas de coisas com ele, em uma melhoria muito bacana para o usuário final. O investimento é sempre em mais automação, menos gente e experimentar mais resultado. Então, tem essa característica que não é necessariamente ruim, que é que o sistema está cada vez se tornando mais frio, menos pessoal. mas é a característica de um banco de grande escala. Rodrigo Ventura. Bom, eu penso que muito dinheiro está sendo gasto tentando trocar o pneu do carro enquanto ele está andando. Então, tamanho de legado de infraestruturante, temas antigos, com custo administrativo, ainda que não muita gente no back office, o banco é inchado, do cara, seguradora também tem uma estrutura caríssima, muita coisa no papel, então, uma ineficiência muito grande e também um apetite grande dos seus acionistas pelo consumo desse caixa. Só que agora eu acho que tem um senso de urgência muito grande de uma tempestade perfeita formada. Essa tempestade perfeita acontece, um, porque o cliente agora, tal, quer, exige, segundo, porque a tecnologia, a gente falou de blockchain, a tecnologia está mudando os paradigmas e está levando a um novo nível de construção e outra, porque você tem grandes empresas de tecnologia entrando no mercado de bancos e tem a Apple lá com a Apple Card, escolheu trabalhar junto um banco, mas ela poderia ter virado o próprio banco. O Facebook criou a própria moeda e aí o pessoal fala que não sei se vai passar no Senado americano, não sei o quê, mas o fato é que engenheiros do Libra estão trabalhando lá 24 por 7, só passa a pizza por debaixo da porta e não deixa sair. Nesse espaço eles estavam buscando startups no mundo inteiro que traziam soluções de cripto para a economia real e aí 88 foi lá para o Bitcape no Canadá participar de um processo com eles, a gente traz a história do consumo de seguros com o cripto e blockchain junto. Então, se eles botarem no ar, no dia 1, um terço da população do planeta está conectado com eles, só fala até soberania nacional. Então, você tem um cenário de grandes empresas de tecnologia entrando no mercado financeiro, isso assusta bastante e faz com que os bancos saiam seguradores da sua zona de conforto para se transformar. Hudson Alves. Olha, Rodrigo, se a gente falar em empresas de capital aberto, geralmente 25% do que é arrecadado ele deve ser distribuído entre acionistas. Geralmente os bancos ao longo dos anos utilizam de 30% a 40% do payout para poder pagar acionistas. Para onde vai o restante desse dinheiro? Geralmente sistemas bancários, agências bancárias, como a gente conhece, em cada esquina tem uma, então esse dinheiro ele é muito utilizado em abertura de novas agências, investimentos tecnológicos que não são baratos. Teve até uma matéria que saiu na Isto É, se eu não me engano, no ano passado, falando sobre os gastos que são realizados em investimentos tecnológicos bancários ao longo dos 20 anos. E aí ele cita Bradesco, cita Itaú como sendo um dos maiores investidores tecnológicos em agências, não só em agências, mas em segmentos para transportar o usuário para o digital. Incrivelmente esse número ele bate com o tamanho das agências, a quantidade de abertura de agências, então você tem uma sobrecarga, uma infinidade de pessoas trabalhando e novas agências sendo abertas com esse dinheiro. Então eu acredito que no mais tardar com o término dessas agências o payout ele seja muito maior e essa distribuição ela precisa ser obviamente igualitária com o digital e saindo dessas agências físicas para que o usuário tenha também benefícios sobre ele. Mas é engraçado, o lucro bancário ele é extremista, então boa parte dessas informações de pagamento, distribuição e investimento ela não está muito clara. Ezequiel Gomes. Bom, Rodrigo, eu sempre me questionei uma coisa a respeito do que o banco produz, o que um banco faz e da minha perspectiva leiga que viveu a maior parte da sua vida bem fora do sistema financeiro sem pensar muito sobre isso para mim como consumidor ou como pessoa física normal para mim o banco era uma máquina de fazer propaganda. É isso que o banco faz, o banco pega o dinheiro e faz propaganda para dizer que ali existe segurança, confiança, mas onde que o dinheiro vai de verdade? Eu acredito que o dinheiro vai em primeiro lugar para fazer mais dinheiro. Então esse dinheiro do lucro dos bancos vai parar nas empreiteiras, nas empresas, no congresso para de alguma forma manter o ciclo vicioso e que o legislativo e tudo mais gire em torno daquilo e aí o legislativo vai e beneficia os bancos, os bancos vão lá e devolvem e fica nesse ciclo até se lucrar ao máximo possível. E aí quando se lucra ao máximo possível onde é que está o dinheiro? Aí o dinheiro está nos restaurantes, nas viagens, no puteiro, está nesses lugares todos aí onde a pequena parcela de pessoas que comanda o sistema reina sobre aquele lucro feito em cima das influências políticas, econômicas e sociais que só o dinheiro pode proporcionar. Lembrando que o tempo passa e o tempo voa e a pompança Bamerindus faliu, né? Para quem lembra dessa música que foi a famosa... Faliu faz tempo. O Bamerindus já era. O Marco Carnut ele tinha uma conta lá no Bamerindus não tinha não, Marco? Não, eu não tinha uma conta no Bamerindus mas... No Nacional? Ele tinha nos poupanços Eu já entrei na agência no Bamerindus Eu já vi as milharias todas mas eu não sou tão velha assim que tinha conta dentro dos meus pais e a poupança Bamerindus não continua mais numa boa. Não continua mais, né? Não. Pois é, pessoal e também levando em consideração que a Índia desmonetizou o país há cerca de dois anos tirando todo o dinheiro o cash, né? O dinheiro de nota de papel de circulação A China, na minha opinião aqui está caminhando para usar o coronavírus como uma possibilidade que eles estão literalmente lavando o dinheiro, né? Lavando as notas por questões de contaminação vão acelerar o seu processo da sua criptomoeda e tirar o dinheiro de circulação e aumentar o controle sobre a população e nós felizmente temos o Bitcoin para salvar as nossas próprias almas O nosso debate vai continuar, pessoal semana que vem sobre o tema do sistema bancário Bitcoin e banco digital mas no debate de hoje nós tivemos o Ezequiel Gomes da CoinGape ele que é jornalista e escritor de notícias Hudson Alves organizador de eventos de criptomoedas nesse caso a Cryptoblock o Marco Carnuti ele que é chefe de tecnologia operacional o famoso CTO do Zerubank antiga CoinWise e BitBlue e Rodrigo Ventura ele que é o fundador e CEO da 88i muito obrigado pela participação de todos até a próxima galera tchau tchau tchau